Como escolher uma cor de uma imagem? Primeiro, selecione o elemento que deseja mudar a cor. Depois, vá até o menu superior para mudar a cor do preenchimento. Em seguida, clique no ícone de conta-gotas. Com o mouse, vá até em cima da imagem que deseja extrair a cor e clique na cor que deseja pegar. E pronto! Agora as cores que você queria da imagem estão no seu design. Legenda Adriana Zanotto